Eu não sei, não tá sozinho, com minhas forças, eu não consigo Eu preciso ser guiado por ti, preciso ser ajudado por ti Preciso ser alimentado por ti, senão eu não vou conseguir Preciso ser uma criança de colo que precisa da mãe pra o alimentar Eu sou uma criança de colo que precisa ainda da mãe pra andar Eu sou uma criança de colo que precisa da mãe pra o alimentar Eu sou uma criança de colo que precisa ainda da mãe pra criar Dignificando que eu sou Fundeável as coisas do mundo E vai no teu colo, Senhor, estou Me ajuda a prosseguir Com minhas forças eu não vou conseguir Mas com tua força eu chego a ir Com minhas forças eu consigo andar Mas nos teus braços eu vou caminhar Andando sozinho eu não chego a andar Mas se o Senhor está comigo eu confio Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar E o hino da vitória nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar Quem vai cantar, quem vai cantar, quem vai cantar Seguirificando que eu sou Vulnerável às coisas do mundo E para mim eu colo seguro, eu sou Me ajuda a prosseguir Com minhas forças eu não vou prosseguir Mas com tua força eu chego aí Com minhas forças não consigo andar Mas de seus braços eu vou caminhar Andando sozinho não chego a lugar nenhum Mas se o Senhor está comigo eu confio Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar E o hino da vitória nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar E quando eu chegar no céu O rosto do mundo eu só quero ver E quando eu chegar lá em Israel Eu quero abraçar o rosto do céu E quando eu subir acima das mãos O rosto do mundo eu só quero ver E quando eu chegar no rosto do mundo eu só quero ver Ao ver as obras que eu fiz O céu inteiro ele vai apresentar E quando eu chegar no rosto do mundo eu só quero ver E quando eu chegar no rosto do céu Eu vou cantar O santo é o meu filho de Israel E quando eu chegar no rosto do céu E quando eu chegar no rosto eu quero웠a O santo é o meu filho de Israel E quando eu chegar no rosto eu vou o seu mogę São, são, no hino coral Todos nós viemos cantar Do céu, nós vamos cantar Do céu, nós vamos cantar Do céu, nós vamos cantar O hino da vitória, nós vamos cantar Quem vai cantar o hino da vitória? Quem vai cantar o hino da vitória?